E se você já passou por um ano tão complexo, tão desafiador, tão convidativo para a sua evolução, para a sua transformação, como o ano de 2020. Então, eu posso dizer a você que cheguei nesse final do ano com um sentimento gigante de gratidão. E é isso que eu quero compartilhar com você e é isso que eu quero convidar você também nesse final de ano, desse ano tão desafiador, tão inesperado, tão disruptivo e que nos convidou profundamente a evoluir. Eu não sei qual é o nível da sua angústia, eu não sei qual é o nível da sua preocupação, eu não sei qual é o nível do seu desafio, no entanto eu quero convidar você a viver o momento presente com gratidão. Porque os desafios, eles não cessarão, eles fazem parte desse jogo evolutivo. Eu, você e toda a raça humana estamos sendo convidados, num momento único da história, a olharmos para esse planeta, para essa nossa casa com um novo olhar. É urgente a necessidade de uma nova ordem mundial. É urgente a necessidade de um novo capitalismo. É urgente a necessidade de uma lógica de cooperação, de uma lógica de irmandade. Todo final do ano traz essa, a chama da esperança para uns, para outros não. Para uns, a leveza, para outros a amargura, o medo, a insegurança. Eu quero convidar você a transformar essa realidade. Eu sei que não é fácil. A transformação é algo que dói. A transformação é algo que nos convida a sair da zona do conforto. No final de ano, não é só você ficar fazendo as suas notinhas, imaginando um novo ano e fazendo muito pouco para aquilo se manifestar na sua vida. Que esse ano seja um ano muito menos de notinhas, de desejos e seja um ano de realizações. Seja um ano de autorresponsabilidade. Esse ano e sempre. Que crença dentro de você a sua capacidade de discernimento, de olhar pelos caminhos, pelas estradas pelas quais passou e observar os aprendizados, observar os recados. O universo não desperdiça energia. A lógica do universo é economia da energia. Então, todo convite que você está recebendo através dos desafios, das doenças, dos acidentes, das perdas, seja lá o que for, dos traumas, das decepções, nada mais são do que oportunidades disfarçadas. Não se deixe derrotar por alguma derrota que você pode sofrer. As pessoas de maior sucesso são aquelas que conseguem superar as derrotas e não se sentem jamais progredoras. Porque as derrotas são convites para o aprendizado. As derrotas são convites para a autossuperação, para a evolução. Abandone qualquer tipo de vitimização, qualquer tipo de perspectiva de ser uma pessoa queixosa, amargurada, ancorosa. Porque isso vai te manter nesse lugar. Isso vai te puxar para baixo. A perspectiva humana é a ideia de que nós somos uma faixa de frequências frequências em que nós estamos habilitados a mudar essas faixas de frequências. A compreender a incrível relação que existe entre o nosso mundo interior e o mundo exterior. Por isso, eu te convido a deliberadamente fazer os ajustes internos. Aprender com você. Você é o seu próprio professor. Você é o seu maior guru. Você é o seu maior mestre. Observe os seus caminhos, as suas dores, os seus sonhos. O que é que você deixou para trás? É hora de se reconectar aos seus sonhos mais genuinos, mais profundos. Como você está usando os seus talentos, os seus dons? Lembre que é no caminho da doação, é no caminho da entrega que você dispara o circuito da prosperidade. E lembre que prosperidade é uma palavra que está associada à felicidade, à evolução. Então, não pare de evoluir jamais. Só que a desfalava, eu só sei que nada sei. Então, tenha humildade para aprender. Se mantenha no caminho, aprenda a atividade para não ser dominado pela arrogância, pela prepotência que isso vai te puxar para o buraco. Comprometa-se em se colocar a serviço da grandiosidade da existência e da vida e não desista de você. Não desista da existência. Porque quanto maior o desafio, maior a oportunidade, maior o tesouro que tem disponível para você. que o ano de 2021 possa servir para você de um grande laboratório, com tudo o que você aprendeu, com tudo o que você conquistou, com todas as suas excepções vividas até hoje, que você possa, de fato, assumindo a alta responsabilidade pela sua vida, se comprometer a ser um discípulo de você mesmo, das suas experiências. se comprometer a expandir o amor, se comprometer a expandir a compaixão, se comprometer a expandir a bondade, a generosidade, a cooperação. Isso não é fácil. Parece coisa de gente boazinha, mas isso não é fácil. Isso é coisa de gente muito corajosa no mundo como esse, competitiva, a gente quer expandir o nosso amor próprio. É isso que eu convido você. Isso requer muita coragem. Essa coragem que eu estou te convidando para que você assuma a responsabilidade pela sua vida e se conecte ao poder pessoal que você, assim como eu e todos os seres humanos, nós somos dotados e muitas vezes nos desviamos completamente do caminho e por isso perdemos a esperança. Não deixe que a esperança morra dentro de você. Acenda essa chama e deixe que ela ilumine o universo inteiro. Um feliz 2021. Estaremos juntos. Aprendendo sempre, crescendo sempre, no caminho da prosperidade, da felicidade, da evolução. Um gigantesco e lindo, maravilhoso 2021 para você e para toda a sua família. Estaremos juntos agora e sempre.